Às vezes você me irrita, no caso a maior parte do tempo, mas que você é gostoso realmente não dá pra negar. Passo o pano pra você e pras suas ações. Respeito a opinião de todo mundo, mas a partir do momento que a pessoa fala mal de você já não respeita mais a opinião não. Cara, você poderia queimar junto com o teu fogo e desaparecer da fase da terra. Um anjo que caiu do céu. Não existe motivos pra te odiar, e sim vários motivos pra poder te amar. Nossa, velho, eu dava, hein? Porra, velho, eu dava muito. Eu também dava, velho. Eu te amo, você é muito linda, perfeita, maravilhosa. Se alguém algum dia falar que você é fraca, mata essa pessoa na hora. Namora comigo, pelo amor de Deus, eu tô te implorando, velho. Namora comigo, eu nunca te pedi nada, nada. Namora com... Me identifico com você, vou com você até o fim. Vai ser bonito assim na casa do caralho, velho. Menino lindo da porra, velho. Menino lindo.